Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo no canal para passar hoje o assunto. Eu comentei aí num vídeo recente sobre o meu tratamento para acne que eu fiz com o Rucutano, um medicamento, aí o principal medicamento mais forte para esse quesito porque realmente meus casos de acne eram graves, tanto é que eu tenho cicatrizes até hoje em algum vídeo que eu aparecer sem camisa, vocês verão aqui no tórax, nas costas e assim por diante, beleza? E eu falei nesse vídeo, mostrei ali os parâmetros dos meus exames antes e depois do tratamento que realmente a extrema maioria piorou significativamente e enfim, e nesse vídeo eu estarei comentando sobre mudanças simples no seu dia a dia que você pode fazer para realmente melhorar significativamente o seu estado metabólico, a sua condição interna de saúde e realmente reduzir significativamente a quantidade e a qualidade também das espinhas. Mesmo que você tenha espinha vez ou outra, vai ser uma espinha com um aspecto melhor, sem chegar no nível 3 ou 4, por exemplo, era o meu de deixar cicatrizes, um exemplo, né? Além também de se seu caso não for muito grave, você realmente, praticamente, digamos assim, curar o seu quadro de acne, beleza? Então, a primeira mudança que você pode começar a fazer, que é uma mudança simples, é reduzir, eliminar, na verdade, mas se não, pelo menos reduzir aí drasticamente, 90%, 95% o seu consumo de óleos vegetais industrializados, como óleo de soja, óleo de canola, de algodão, de milho e assim por diante. Todos esses óleos vegetais industrializados, eles passam por inúmeros processos químicos industriais para deixar aquela coisa bonita na prateleira e que se conserva por meses, até por anos. Então, ao contrário do que disseram no século passado, que foi se instaurando aos poucos, de que a gordura animal, a gordura saturada faz mal, isso é absolutamente mentira. Eu faria um vídeo explicativo sobre esse assunto também, para esclarecer vocês, mas a gordura saturada de origem animal, a gordura natural do alimento em si, não gordura adicionada, mas a gordura natural do alimento é extremamente saudável. Claro, principalmente, se for de animais que se alimentaram de pasto, da comida natural do habitat deles, sem ser de ração, sem antibióticos, assim por diante. Os famosos alimentos orgânicos, enfim, e caipiras, no caso dos animais. Se você fizer esse hábito, provavelmente, pelo menos 50%, você já terá uma melhora. Porque no nosso organismo, há uma relação entre o ômega 6 e o ômega 3, que são dois tipos de gordura essenciais. Só que o ômega 6 é uma gordura inflamatória e o ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. E o maior índice de consumo do ômega 6 é através desses produtos, óleos vegetais industrializados. Tanto é que a relação ideal entre eles é um para um ou um para dois. Dois de ômega 6 e um de ômega 3, por exemplo. No máximo, 5 para um. 5 de ômega 6 para um de ômega 3. Para você ter noção, na dieta ocidental moderna, em média, ou seja, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em média, a relação entre eles é de 36 para um. Ou seja, 36 moléculas de ômega 6 para uma molécula de ômega 3. Então, isso faz com que dia a dia nosso corpo esteja em um estado inflamatório contínuo. Isso, no médio e longo prazo, aumenta consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares, neurológicas e psicoemocionais como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse e, claro, problemas de pele, de digestão, entre vários outros problemas, o qual a acne geralmente é o mais cedo a demonstrar como um sintoma de que essa relação está desequilibrada em nosso organismo e que a pessoa precisa mudar. Então, só de você fazer isso, você já vai melhorar significativamente o seu estado de saúde interna, reduzindo a inflamação sistêmica e, consequentemente, reduzindo o quadro de acne, que nada mais é que um estado inflamatório que sai de dentro para fora da pele. Beleza? Outra coisa a se fazer, geralmente, é, claro, comer alimentos mais saudáveis no geral. Comer mais, aumentar o consumo de carne, que é proteína, o nosso corpo é essencialmente necessário, o consumo de proteína, aumentar o consumo de gorduras saudáveis, né, da gordura natural dos alimentos, como eu já dito, cozinhar, fritar ou assar com as gorduras naturais dos animais, por exemplo, a banho de porco, a manteiga, a manteiga de fato, não a margarina que é vendida nos mercados. Óleo de coco, azeite de oliva, enfim, essas quatro gorduras são as mais essenciais que você pode usar para assar, para fritar, para cozinhar, para refogar alimentos, para preparativo de salada, no caso do azeite, né. Enfim, são gorduras extremamente saudáveis e que sejam elas, em maior parte, monoinsaturada, como azeite de oliva ou, em maior parte, saturada, como a banha de porco, óleo de coco, elas são, pelos estudos científicos de mais alto grau, ou seja, estudos randomizados, realmente comprovadas com inúmeros benefícios para a saúde e não tem nenhuma relação com doença cardiovascular ou qualquer outro problema de saúde. E, enfim, aumentar também o consumo de vegetais, legumes, enfim, alimentos realmente da natureza, alimentos de verdade. Se você fizer isso, nem que você não queira parar de comer sorvete, beber refrigerante, comer produtos industrializados em geral, farináceos, massas, pizzas, lanches e assim por diante, se você fizer isso aí de segunda a sexta, de segunda a sábado e tirar ali duas, três refeições por fim de semana, para eventos sociais, aniversário, casamento, para aproveitar um domingo, um almoço de domingo junto com a família, enfim, você vai ficar aí 80, 90% do tempo com uma alimentação saudável e apenas 5, 10% com uma alimentação prejudicial. E, claro, nós somos aquilo que fazemos na maior parte do tempo. Então, com certeza, se você fizer isso aí por duas semanas a um mês, você vai perceber uma melhora significativa no seu quadro de acne, sem qualquer outro problema que talvez você tenha, ocasionalmente, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma diarreia, uma constipação, algum problema de digestão ou qualquer outra situação, vai melhorar significativamente e, dependendo se não for muito grave, até curar apenas com essas mudanças. Outro ponto a melhorar é sair do sedentarismo. Se você é sedentário total, claro, você não começa correndo 20km por dia, pegando todos os pesos da musculação, se você for fazer academia, enfim, comece aos poucos. Comece caminhando, aí dali 2, 3 dias, já dá um trotezinho, até começar a ficar ofegante. Depois vai aumentando, depois corre 5 minutos, enfim, vai no seu ritmo, no seu limite, sempre procurando ficar, no caso de exercícios aeróbicos, como corrida, natação, bicicleta, alguma coisa assim, até ficar ofegante. Mas, claro, respeitando o seu limite. E, no caso da musculação, até a falha muscular, até a fadiga muscular. E mantenha isso como um hábito de vida, 3, 4 vezes por semana, até 5, 6 ou 7. Mas o ideal é que você dê aí, pelo menos um dia de descanso geral. Enfim, você também vai perceber uma melhora significativa, porque o exercício físico é fundamental para equilibrar o humor, os neurotransmissores, os hormônios, que também são fundamentais para esse quadro de acne. Aliás, acne em excesso, principalmente do jeito que eu tive, o estágio 3, 4, é decorrente de desequilíbrios hormonais, um excesso de estrogênio, ou de outros tipos de estrogênio, estradiol, alguma coisa assim, e um desequilíbrio em menor quantidade, no caso da testosterona, no caso do homem. Então, realmente, isso prejudica. E, claro, também funciona para melhor também nessa questão de desequilíbrio, embora haja outras causas também. Beleza? Tanto é que, no caso, nos períodos de TPM da mulher, de menstruação, é onde ocorre a maior quantidade de acne ou algo do tipo, porque realmente é onde há o maior desequilíbrio entre os hormônios, devido à ovulação. Então, ocorrem esses processos hormonais e metabólicos no organismo da mulher. Por isso, ocorrem também em maior quantidade de acne nesse período. Mas, se a mulher melhorar a alimentação e praticar exercício físico, com certeza vai reduzir também significativamente, e a oscilação entre eles vai ser em menor quantidade, em menor desequilíbrio. Beleza? E outra coisa fundamental para melhorar no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, é melhorar o seu sono. Não só o tempo do sono, mas a qualidade, principalmente. É 30 mil vezes melhor a pessoa dormir 6 horas, mas com uma qualidade excepcional do que ela dormir 8, 9, 10 horas, mas desmaiar, né? Ao invés de realmente dormir um sono regenerativo e profundo. Porque tem pessoa que fala, ah, eu bebo um vinho, cerveja, alguma coisa assim, e eu durmo logo em seguida, enquanto quando eu não bebo, eu demoro mais para dormir. Pode ser que você dorme logo em seguida, só que na verdade você não atinge os estágios mais profundos do sono, os estágios mais regenerativos, que é onde realmente ocorre um sono de qualidade e saudável para o nosso dia a dia. Você é como se você se dopasse, como se você desligasse, desativasse. Você vai estar meio que desmaiado. Assim funciona principalmente também em uma situação mais grave, em casos de medicamentos para dormir, e voltriu, entre outros. Enfim, então se você melhorar o seu sono, você vai melhorar significativamente. Eu farei vídeos mais específicos, com hacks, com atalhos, com dicas, para você implantar no seu dia a dia, cada uma dessas dicas. Como melhorar a alimentação, como ficar mais fácil, reduzir os doces, os salgados, os produtos industrializados. Como criar o hábito de praticar exercício físico. Eu era totalmente sedentário, até os meus 16, 17 anos. Hoje, eu pratico atividade física 3 vezes por semana corrida, 5 vezes faço algumas flexões, umas barras, e eu estou aumentando agora os meus dias de corrida, mas enfim, eu já estou nesse hábito há mais de 2 anos. Então, eu acredito que eu posso te orientar de alguma forma, para estimular você a desenvolver esse hábito também. E claro, dicas também para melhorar o sono. O que você tem que fazer, 30 minutos antes, 1 hora antes, enfim, qual o passo a passo, qual o ritual, para você desenvolver, para realmente melhorar a qualidade do seu sono, acordar no outro dia totalmente regenerado, e realmente, com um sono de qualidade regenerativo, que vai contribuir, essencialmente, para regular ainda mais os seus hormônios, e regular todo o seu metabolismo, o seu processo inflamatório e anti-inflamatório, tendo por consequência, a melhora significativa, do seu quadro de acne, e claro, inúmeros outros problemas de saúde, te deixando com mais disposição também, e vários outros benefícios, beleza? É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, se não gostou, dar o dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando, como vocês viram, adquirir um microfone, aqui, para poder melhorar a qualidade do áudio de vocês, ainda estou aprendendo a usar, essa conexão entre áudio e vídeo, para realmente poder deixar a melhor qualidade possível, e estimular e ajudar o maior número de pessoas possíveis, a mudarem, a evoluírem, a transformarem sua saúde, beleza? Compartilhe com seus amigos também, se essas dicas, se você tem algum familiar, algum amigo que sofre de acne, passa para ele, antes dele fazer o tratamento com rocutan, ou de qualquer outro medicamento, porque, se ele fizer esses três hábitos, tem vários outros, mas se ele colocar em prática esses três hábitos, com certeza o medicamento, em 80, 90% dos casos, já não será mais necessário, beleza? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na época de 2013, 2014, quando eu fiz o tratamento, eu teria prolongado, postergado a consulta, para dar início ao tratamento, e teria colocado em prática, esses hábitos, por duas semanas, um mês, que com certeza, o resultado me faria continuar, e também não precisar do medicamento em si, a não ser em último caso, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, sucesso para vocês, bom dia, são uma saúde de excelência para todos nós, e até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!